Olha só que da hora mano, parece re4 mesmo, olha a movimentação dele, tem um cara ali no time black mano, vamos ativar aqui ó, pra gente tá engolindo ele ó, vamos comer ele Ei, sejam muito bem vindos ao Império Lontra e hoje eu quero fazer um monstro do lago velho, ele vai ser feito inspirado em Resident Evil 4, o Del Lago Vou começar colocando um bloco de madeira aqui e já vou tá pesquisando o carvão, porque eu vou fazer ele de carvão, vamos colocar aqui em cima e eu vou escolher uma cor, essa aqui ó, escolhe essa aqui, exatamente essa tá, porque é uma cor boa, então vamos tá dando uma esticada aqui no 0.2 Agora que eu fiz uma plataforma de carvão aqui, eu vou tá fazendo uma parede de carvão Fazer a parte da boca dele aqui vermelha, então vamos tá colocando aqui ó, esticando E a gente sempre vai deixar uma beiradinha marrom ali Vamos pegar os rastes de metal tá, raste aqui E agora a gente vai tá espalhando tá, você espalha aleatoriamente por aí, pela boca dele, só pra parecer que são os dentes tá Vou dar uma escurecida nesse vermelho, se você quiser tá pegando ali ó, o valor, coloca 40 Aí ó, agora sim Pronto, terminei de espalhar os dentes aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas agora a gente vai tá pegando o carvão novamente aqui e vai tá colocando como se fosse uma outra parede aqui atrás, tá Daqui a pouco e agora que a gente já fechou um quadrado aqui a gente vai tá pegando o servo vai tá colocando aqui ó é só tá colocando o servo um pouquinho mais pra dentro vai tá colocando um carvão aqui em cima e outro aqui do lado dele não precisa desse daqui a gente pode tirar tirei agora a gente só vai estar esticando esse daqui tá fazendo uma parede menor só pintar aqui da mesma cor agora tá e a gente vai fazer um quadrado de novo vamos selecionar esse bloco e o servo e tá duplicando para o outro lado também olha só a gente afasta um pouquinho pronto agora a gente vai fazer outro quadrado desse só que menor tá duplica mais uma vez o servo e o bloco e faz mais um último quadrado menor ainda tá na configuração desses servos vocês não precisam mexer em nada tá deixa do jeito que tá voltando aqui para a boca dele a gente vai tá colocando um servo aqui em cima na frente tá desse jeito aqui e deixa um pouquinho afastado tá não deixa tão encostado ali vamos colocar um bloco de carvão embaixo desse servo e colocar mais um pouquinho pouquinho tá a gente pode estar ancorando todos os três para não tá dando nenhum problema vamos tá esticando somente esse bloco aqui e um pouquinho mais para baixo para não tá grudando o servo você vai deixar o servo no ângulo 20 tá e na velocidade 5 ele não pode estar passando para baixo então vamos tá colocando aqui reverter aí ó ele tem que tá subindo então tá certinho agora coloquei aqui a parte de cima da boca dele olha só que fácil e interessante agora a gente pode estar selecionando todos eles com essa ferramenta aqui todos os dentes né e a gente vai tá duplicando todos eles para cima então é muito fácil fazer isso olha só puf pronto aqui dentro do bicho a gente vai colocar cinco motores de barco tá próximo passo a gente tá colocando o assento e tá desconectando isso aqui ó só o servo dele tá o resto não precisa não precisa mesmo colocar um bloco de carvão aqui rotacionando no 15 e só tem que esticar agora nós precisamos tampar esses buracos então vamos tá ativando o barco do bicho combinar rotação e tá colocando aqui ó, é só a gente tá esticando muito fácil aqui dos lados da parte de cima a gente vai tá colocando um pistão em cada lado tá, vamos colocar um aqui e outro aqui pode ser na mesma direção tá, vamos tá colocando aqui, e agora você vai tá colocando um bloco embaixo, pode ser qualquer tipo de bloco, mas você vai tá colocando embaixo do pistão e agora nós vamos estar configurando ele, só o que precisamos mudar aqui é o comprimento pra 10.5 coloca um bloco aqui dentro de carvão e vai estar esticando pra cima porque a gente vai tá fazendo as barbatanas, tá? pronto, eu estou esticando aqui, afinou e esticou, agora o próximo passo é só tá duplicando, só duplica aí mano não precisa ser da mesma forma tá, mas coloca aí uns 4 e aí nos de baixo você coloca uns dois, vamos tá aumentando esse daqui do meio diminui esse último aqui e agora a gente vai tá duplicando aqui pra baixo ó voltando aqui pra parte da frente a gente vai tá pesquisando roda e vai tá colocando aqui no meio tá pinta de branco, sei lá, só pra tá diferenciando aqui do preto e agora a gente vai pegar o bloco de elástico tá que se você não tem, ele tá aqui na loja, só você descer um pouquinho aqui embaixo e ele tá na loja e você compra vou tá fazendo aqui várias línguas tortas tá, eu gosto de usar esse bloco pra fazer muita coisa é muito da hora vamos ter que ancorar isso aqui véi, porque senão vai ficar caindo, então vamos ancorar tudo e aí e aí e aí olha só porque eu gosto desse bloco mano, se a gente tá aumentando aqui na qualidade 3 eu acho que na 3 já dá, olha só, fica um aspecto meio gosmento tá vendo que tá brilhando um pouco ali eu vou tá mudando a cor, olha só podemos tirar o âncora das línguas agora voltando pras barbatanas nós podemos fazer tudo fino aqui, muito fino e tá inclinando também pra tá dando um efeito legal, calma aí aqui ó, vamos inclinar no 45 e tá esticando uma curiosidade aqui ó, é que o Del Lago é uma salamandra, eu acho né se eu tiver errado me corrijam aí nos comentários, mas eu acho que ele é uma salamandra né mano e não tem barbatanas mas como eu falei, só tô me inspirando mesmo e é mais um experimento da Umbrella que acabou dando errado né antes de fazer, coloca os 3 aqui no ancorado tá, só pra não dar problema pesquisa aqui em interruptor e você vai tá colocando onde você vai lembrar que é pra clicar tá, porque a gente vai deixar ele invisível depois, você vai conectar ele nesse servo que eu acho que já tá conectado já conectou, deixa eu ver, já conectou, tá conectado então você vai conectar ele com os pistões tá, conecta aqui, conecta com outro e o assento você vai tá desconectando com o pistão, com os dois tira aqui, tira aqui, pronto se a sua cadeira estiver conectada com o servo aqui da boca, você tira tá podemos deixar todos esses itens aqui invisíveis tá o pistão, o bloco de madeira, a roda, o servo, aquele bloquinho ali que tá no servo também o interruptor e todos os servos que tá ali no rabo também pronto, deixei todos aqui invisíveis e agora o que a gente vai fazer é tá pegando essa ferramenta aqui selecionar o rabo inteiro tá, e vai tá tirando a colisão nessa parte aqui de cima você coloca a colisão, mas só naquela parte ali agora vamos selecionar tudo isso aqui vamos ver, e tira a colisão de tudo menos desses blocos aqui ó, menos desse chão aqui e menos dos blocos de madeira tá então pode ir colocando o colisão nos dois aqui, está pronto a nossa criação, o nosso monstro vamos tá tirando o bloco aqui de baixo eu quero tá muito testando isso vamos tirar o âncora de tudo porque eu devo ter esquecido alguma coisa com âncora tirei olha só como que ele fica mano e é só a gente tá encostando aqui e entrar nele tá vendo essa parte aqui do rabo de trás olha só é opcional você pode tirar a colisão que ele fica mais rebaixado assim você pode colocar a colisão, entende? então é do seu gosto aí mas olha só que da hora como ele se movimenta mano e se clicar no interruptor invisível olha só ele abre a boca e a língua gira olha só que da hora parece a cena do jogo não parece? quem aí já jogou quem já matou o Del Lago vai entender do que eu tô falando olha só que da hora só faltava usar o arpão né pra atacar nesse bicho olha lá os caras no time preto mano vamos tá pegando aqui ó ativando e vamos tá engolindo eles velho olha lá pena que não faz muita coisa mas é da hora de tá mostrando pros outros olha imagina o cara se assusta com isso olha que bicho feio